Então se ele já está aposentado, ele não pode fazer mais parte desse órgão E nem está recebendo o salário de aposentadoria e nem como funcionário Tem que botar um funcionário para ficar da ativa, para poder tomar de conta disso aqui Cadê o chefe do escritório? Para ser responsável para colocar água para a gente Nós estamos aqui há um mês sem água Tem gente que pode comprar e tem gente que não pode E aonde ainda ia buscar para beber, que era de graça, acabou também Qual é a nossa sugestão de hoje? É que apareça um responsável da CAEMA para solucionar o problema da água de fogo de livramento Isso é o nosso sofrer aqui desde mais de 40 anos A gente sabe que a CAEMA é o órgão de água O senhor dizia que está comprando água porque está com uma filha em casa Não estou comprando água, estou carregando Carreguei hoje nove galões de água 180 litros de água E de trás vou continuar jogando porque tem uma filha gestante E ela merece água para banhar ela e os filhos dela Não temos água E quero levar vocês bem em uma torneirinha bem aqui Que é na farmácia do Zé Que graças a Deus a ele ainda tem bem ali um porcinho Que é que está cedendo água para nós Que a gente acorda quatro horas da manhã para ir fazer a filha lá para carregar a água da torneira Se o Zé da farmácia chegasse e tivesse fechado a torneira do ambiente dele Aí é que nós não tínhamos para nada mesmo Aí é que está viu Agora mesmo esse horário tem um senhor que é irmão Belém que está carregando água nesse solquete Porque ele não pode comprar e nem tem na casa e nem tem nas torneiras E outra, temos aqui um impacto aqui que um paga 20 e eu pago 50 e 1,95 de água Eu não sou nenhum funcionário E não vem água Não gostarão de água lá Só pago se vem água Ainda tem um contrato ainda para dividir a prestação E água não presta E água não presta E água não presta Não temos água de qualidade Água de qualidade Água não foi péssima Pois é Faz tempo Eles falam que a água vai vir tratada e a água vai ser o veneno A sede está vindo mais gente É beber daquela água De repente que a água não vende o veneno Só de ferrujo Se eu acelerar aquela gota no fundo da caixa Que aquela ferrujo no fundo da caixa Se quer ver água daquela Tem que tomar um veneno para morrer ele Não tem que tomar um veneno do nada, meu amigo Prende condição O que foi que a água da Caima daqui fez no cabelo dela? Caiu o cabelo dela todinho Que não presta Não presta A água que provocou A água caiu Derrubou Ela banhou e lavou o cabelo e ela caiu A Maria Augusta Está com cabelo guardado Você já ouviu ela falar disso? Está aqui Para não dizer que é mentira Porque ela é idosa e não está aqui E essa aqui é a qualidade da água do Poço da Caima Que a gente está vendo Que aqui é o escritório Que não tem nenhum representante Está aberto Sim Mas você chega aqui de manhã Meio de tarde você não encontra ninguém para você falar Como é que ele não pode ajudar a população? Que é isso senhor governador O Flávio Duro faz alguma coisa pelo amor de Deus Ele não vai fazer mais não Porque ele não tem mais política para ele Não tem mais para ele não Pode esquecer É uma falta de vergonha com o gestor Maranhense e o Flávio Dino Fazer isso com a gente aqui Nós sofrendo essa crise de água É mais de 40 anos nós só Botemos ele Mas se a gente tivesse votado na família Sarney Que o pessoal fala que rouba Mas pelo menos eles trabalham Eles trabalham É verdade É verdade É verdade É essa aqui que tu está vendo Agora Obrigado.